E fita que eu gosto de me enxergar Por dentro do teu olho é tão bonito de lá Tem cor de mate e teletransporte Da galáxia que mora em você Me passeia que eu gosto de afiar Sobre espécies de pés é impossível calar É feito sorte e abraça forte É feia tudo no meu caminho Me prova, me enxerga, me sinta, me cheia e se deixa em mim Me escuta no pé do ouvido Todos te sentidos que afetam os meus Que querem te ter E tu me escreveu em mais uma vez Me beija que eu gosto da tua costura Do teu gosto frutado, sorriso calado Tem paço acertado, mentindo acelerado Encaixado no meu Me prova, me enxerga, me sinta, me cheia e se deixa em mim Me escuta no pé do ouvido Todos te sentidos que afetam os meus E tu me escreveu em mais uma vez E tu me escreveu em mais uma vez